Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que é véio que nem eu, tem o Playstation 4 E você que lembra daqueles bons tempos que você não tinha dinheiro Na verdade não eram tão bons tempos que você não tinha dinheiro Mas eram bons tempos do mesmo jeito, mesmo sem dinheiro Porque você era uma criança feliz na internet, você entrava em sites de jogos grátis para jogar E é uma coisa que eu encontrei aqui no Playstation 4 É isso aí, a gente faz vários vídeos aqui, jogos grátis do Play, não sei o que lá Mas tem uma coisa que eu achei aqui que é bem legal, que são aqueles joguinhos antigos Lembra que você jogava no navegador? Tem também pra você jogar aqui no Playstation e funciona com controle Você não precisa ficar controlando o mouse, né, sabe o mouse aqui, quando você controla o mouse pelo analógico Não, você pode jogar pelo controle É só você entrar aqui no navegador da internet aí do seu Playstation E você vai entrar no site que já vai carregar aqui, eu acho, é esse site aí, ó Playbox.com Bom, isso aqui você pode jogar esses joguinhos bonitinhos que estão aqui Tem esses bem simplesinhos aqui, né Flappy Bird, Snake, lembra aquele jogo do celular? Pac-Man Tem vários e vários joguinhos aqui, são os top games, tá? Então não tem tantos assim Mas você pode procurar outros aqui Você entrar aqui, ó, no Latest Games E você vai ver que tem uma porrada desses joguinhos aqui E você pode jogar todos eles aí com o seu controle do Playstation Tem alguns jogos bem famosos, por exemplo, o Tetris Eu não tenho Tetris aqui no meu Playstation Eu não comprei nenhuma versão do Tetris Eu não tenho aquele Tetris Effect que parece ser muito da hora e tal Mas, é, sei lá Ah, eu quero jogar Tetris Eu venho aqui nesse site, entro aí no Playbox Clico aqui no Tetris A gente dá aquela esperada marota, Play Game aqui Vamos lá Vai aparecer propaganda primeiro ou não? Vamos ver Vamos ver Olha lá Acho que apareceu propaganda Leo Vegas, não Aí a gente vem Fecha a janela, porque é propaganda Aí a gente dá o Play Game Esse é o problema desses sites, né 95% é propaganda Mas você clica ali no Play Game de novo Espera quando carregar esse aqui, ó Olha lá Baptiste Brunette, tá vendo, ó Aí você vem aqui, ó New Game E pronto Tira o mouse da tela E você está jogando Tetris É isso aí Um controle Eu estou jogando controle aqui do Playstation, cara Então você pode jogar vários e vários e vários joguinhos Eu sei que a maioria Tem uma galera aí que vai perguntar Porra, eu tenho um Playstation 4 Eu vou querer ficar jogando joguinho de browser Mano Não Menospreze Os joguinhos De browser Olha aqui Enquanto eu estou conversando com vocês Eu já estou me É... Ficando meio fissurado aqui no Tetris Estou prestando muita atenção Já com o que eles estão fazendo Para ver que eu estou jogando direitinho Mano, esses joguinhos são divertidos Às vezes você quer passar um tempo Você não quer jogar nada muito complexo O... O videogame A maioria dos jogos são complexos pra caramba Você tem aquelas coisas Às vezes é aquela coisa simples Só para passar o tempo Para jogar 15 minutinhos ali que seja Você tem esse site aí Pra você poder ter essa experiência antiga e diferente aqui na sua vida Beleza, pessoal? Mas então é isso aí, cara Você pode jogar vários outros jogos ali que eu mostrei, tá? Tem uma porrada de jogo nesse site É isso aí É uma dica simples pra alguns joguinhos E de novo, tudo de graça Então, né? Não tem porquê você pelo menos... Ah, de graça? Vai, né, mano? De graça, vai, né, mano? Então, é isso aí, cara Eu sei Dica simples Dica boba Mas não deixa de ser uma dica gostosinha aqui Pode ver, eu já estou fissurado no Tetris aqui Estou tentando jogar tudo isso aqui Mas é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Senão eu vou ficar jogando Tetris até amanhã aqui E não conversar com vocês Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui Pra me ajudar na divulgação desse vídeo Não esqueça também de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo o nosso outro conteúdo E de seguir as nossas redes sociais Pra você não perder nada aqui da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Olha lá... Tchau 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 Tchau